bom dia galera bom dia pra todos fazendo essa filmagem pra dizer que é a última semana da quaresma né e tá aí o bui tá à disposição o bui bandi tá à disposição pra qualquer vaqueiro não tem exceção qualquer vaqueiro de qualquer estado sergipe alagoas pernambuco maranhão piauí quem tiver interesse com o rio boiota tá aí um boi com 41 corrida invicto né e se fosse pego já tivesse sido pego jamais estava fazendo vídeo e convidando a vaqueirama e aí dá uma amizade sem zoada quem tiver interesse pode conversar que a gente a gente e bota o boi pra correr e só lembrando né pra quem não sabe ainda que é novo campo né novo campo é novo campo agora tem mais chance o joaquilo pegar e aquela né não existe que aí o boi não vai ser pega isso aquilo outro claro que pega uma hora ou outra só depende da sorte beleza tô por cá tchau e obrigado